Ah, que legal. Primeira vez que eu chego no drop depois de 500 anos eu morro no 28% no comecinho. Primeira vez que eu chego. Passei, passei. Boa. Finalmente. Acabou. Agora acabou de verdade, mano. Tá. Passar duas vezes é muito chato, mano. Aqui, ó. 615. Speedrun. 285. É... Cadê? Aqui, ó. 2.922. E... É isso aí, mano. É isso aí, mano. É GG, tá ligado? GG. Muito chato passar duas vezes.